Só um milagre tira a presidência da Câmara das mãos do deputado Arthur Lira. A eleição dele é dada como certa nos bastidores da política em Brasília. Dos 513 votos, estão na conta de Lira 496. A única candidatura desafiante é a de Chico Alencar, do PSOL, que só tem o apoio do próprio partido, do Partido Novo e da Rede. Do outro lado, pelo menos 20 partidos já declararam apoio à recondução de Lira, entre eles o próprio partido do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, o PT de Lula também vai apoiar o ex-aliado de Jair Bolsonaro. Estão todos num mesmo barco. A razão não é ideológica, a razão é pragmática. Se não é possível vencer um adversário, melhor não se opor a ele. E como na política todo apoio tem seu preço, resta saber o que é que o PT combinou de dar em troca a Arthur Lira. Bem, a presidência da Câmara é uma posição de alto prestígio e poder político e social. Entre outras providências, cabe ao presidente da Câmara definir a pauta legislativa colocando em votação ou tirando de votação projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, além de admitir ou não processos de impeachment contra o presidente da República. Mas, na eleição da Câmara, também estão em jogo outros 10 cargos, que serão distribuídos ali de acordo com o tamanho das bancadas. São esses cargos, o de primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, quarto secretário e mais quatro suplentes de secretários. Estão em jogo ainda as presidências das comissões parlamentares, como, por exemplo, a de Constituição e Justiça, a Comissão de Orçamento, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. A Câmara, ela não é só uma casa de votação de leis, mas também tem como função fiscalizar o poder executivo. Pena é que a grande maioria dos eleitores desconhece o papel dessa casa legislativa e o quanto a eleição da mesa diretora da Câmara pode influenciar os rumos do país. A Câmara, ela é tão poderosa que ela pode contribuir ou inviabilizar a governança. Ela pode ser a mão que ajuda ou a pedra, no meio do nosso caminho. Eu sou Raquel Cherazade e essa é a minha opinião. Boa noite, Brasil. Tchau.